Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Então galera, hoje tô trazendo um vídeo aqui pra vocês, tá? Pra falar sobre os documentos necessários pra tá tirando aqui, né? O visto aqui de residência temporária aqui no Paraguai, né? E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar pra vocês exatamente todos os documentos necessários. Se você já se interessou no assunto, pessoal, deixa seu like, tá? Que vai ser muito útil pro canal, vai tá ajudando demais. Mas se inscreva, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que ainda tem dúvidas sobre isso. Que hoje eu vou tirar a dúvida de tudo, tá, pessoal? E fica aí com a vinheta e daqui a pouco nós voltamos já lá pra tela. E eu mostrando pra vocês também, pessoal, a data que foi marcada já, viu, do mutirão. E tá bem próximo, pessoal. Eles colocaram praticamente em cima da hora, tá? Eu tava conferido quase todo dia. Ontem só que eu não conferi e foi liberado ontem já. Mas isso, vocês conferem a introdução do canal. Valeu, pessoal, valeu. Opa, e aí, rapaziada? Então, voltando aqui de novo, né? Na tela do computador. Vou tá mostrando pra vocês, pessoal, o site da migração, tá? Onde marcou a data agora do próximo mutirão que vai ter, tá, pessoal? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Bem assim, é nessa página aqui, pessoal. Vocês vão vir... Eu vou deixar esse site aqui, né? Nos comentários aí, beleza, pessoal? E vou tá aqui mostrando pra vocês quando vai ser, beleza? Aí, deixa eu procurar aqui. Outubro, jornada do Cidade do Leste. Aqui mesmo. Vai ser de outubro a novembro, tá, pessoal? E vai acontecer nessas datas aqui, pessoal. Do dia 30 de outubro, né? Até dia 3 de novembro, pessoal. Isso aqui vai ser nesse próximo mês, tá? E eu vou tá falando pra vocês ainda nesse vídeo, pessoal, qual vai ser os documentos necessários, beleza? Pra vocês poderem tá fazendo o pedido de residência temporária aqui no Paraguai, tá? Pra vocês obter a cédula de identidade de Paraguai, beleza? E, beleza, pessoal, aqui nesse endereço, aqui eles têm o endereço onde vai ser, beleza? Eu vim aqui no Google Maps, já deixei aberto pra facilitar aonde vai ser feito esse mutirão, beleza? Não é muito longe aqui pro microcentro, é bem pertinho, tá? Perto da municipalidade aqui também, tá? Então é bem pertinho. Depois vocês podem tá pesquisando aí no Google Maps, que não vai ter erro aqui pra vocês vim fazer, beleza? Mas antes disso, pessoal, vou tá mostrando aqui pra vocês... Deixa eu voltar aqui de volta nessa página. E vou tá mostrando pra vocês agora, pessoal, os documentos necessários que vocês vão ter que ter, tá? Pra poder vir fazer. Primeiro, pessoal, a vacina amarela, tá, pessoal? Vocês vão ter que ter aí o comprovante de vacina da febre amarela, beleza? Depois, pessoal, o RG, tá? O RG tem que ser com menos de 10 anos, pra você estar dando entrada aqui. E o original, tá? Você tem que trazer o original, não adianta trazer cópia autenticada, que não é aceita, tem que ser o original, beleza? Beleza? Daí o outro também, pessoal, que você já tem que ter pra vir pra fazer esses documentos. A certidão de nascimento ou casamento com cópia autenticada e apostilada, beleza, pessoal? Aí também, pessoal, a certidão de antecedentes da Polícia Federal do Brasil, tá? Esse aqui você pega pelo site da Polícia Federal, bem facinho. Só pesquisar aí na internet como pegar o certificado de antecedente e tal. Vai aparecer lá o site, você vai digitar teu CPF e vai fazer isso. Bem facinho de pegar, beleza? E também descendo um pouquinho mais pra baixo aqui, pessoal. Isso aqui vocês vão ter que fazer aqui no Paraguai. Eu já falo sobre isso aqui também. Vamos falar sobre o permisso aqui, pessoal. O permisso, quando você chega pra atravessar a ponte ali, vocês vão estar apresentando o comprovante de vacina da pedra amarela e a identidade de vocês. E vocês vão estar pedindo o permisso de 90 dias, tá, pessoal? 90 dias pra você estar ficando aqui no Paraguai, tá? Pra ficar legal. E tem que ter esse papel aqui pra você dar entrada nos documentos, tá? Que é o visto de entrada, beleza? Mas vamos subir aqui e vamos falar aqui dessa certidão de antecedentes da Interpol estrangeiro. Pessoal, eu vou contar a minha experiência com isso aqui, tá, pessoal? Eu mesmo fui lá pra fazer, tá? Não fui com advogado, não fui com assessoria. Fiz a documentação toda solo, pessoal, tá? Então eu tô dando a minha experiência solo e passando os documentos que vai precisar. Tanto lá no mutirão, tanto vocês fazerem solo, é a mesma coisa, os mesmos valores vocês vão ter que gastar igual, tá, pessoal? Então vamos lá. Esse aqui, pessoal, eu fui, fiz, né? Demorou ali em torno de 9, 10 dias, demorou pra vir, tá? Não demorou muito tempo. Deu uma semaninha e pouco, mas já veio, tá? O que primeiro chegou foi o certificado de antecedentes do estrangeiro, né? E depois foi chegado a Interpol. Depois que chegou na Interpol, no mesmo dia eu já fui fazer. Tá bom, pessoal? Já tinha todos os outros documentos já tudo certinho. Aí fui lá, pessoal, lá na imigração. Paguei a taxa aqui de 2.783.457, né? E mais aqui, pessoal. Dá em real, né? Dá 1.950 reais, beleza? Ah, outra coisa também que eu esqueci de falar, pessoal. Esses dois documentos aqui da certidão de antecedentes da Interpol e da certidão de antecedentes de estrangeiro, que é emitido no mesmo prédio, tá? Teve um custo, que eu até esqueci de deixar marcado aqui. Eu vou colocar aqui o custo 620, deixa eu colocar. GS620.000 Guarani. Vai dar em torno aí de uns 420 reais, vamos pôr aí, entendeu, pessoal? Tá? Esse valor eu paguei nessas duas aqui. Só não lembro porque tem o preço separado, tá, pessoal? O preço é separado de cada um, tá? Só que eu fiz os dois juntos e não tô lembrado agora. Eu perdi o comprovante quando eu fiz ali que eu peguei, entendeu? Mas deu esse valor total pra estar emitindo essas duas certidão. Essas duas certidão, pessoal, demorou pra chegar, tá? Igual eu falei, uns 8 dias, uns 9, 10 dias por aí, pessoal, tá? E bem assim, pessoal. Pagando essa taxa, eles vão te dar ali um prazo ali de em torno de 5 meses para chegar à cédula de vocês do Paraguai, tá? Eu tô falando, pessoal, tudo isso aqui, essas documentação, é do visto de residência temporária, tá? Visto de residência permanente, você só faz após, tá, os dois anos aqui, né? E antes de vencer os dois anos, você tem que ir lá e fazer o pedido e pagar também. Se não me engano, é a mesma taxa, tá, pessoal? Não muda, beleza? E esse aqui, como você já pagou uma vez, eu acho que daí não precisa de novo. Mas você só vai lá e paga essa taxa e vai pegar o permanente depois de dois anos você tendo essa residência temporária, beleza, pessoal? E, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês também, tá? Vou estar mudando aqui, só um minchinho, mudando aqui para outra tela. Falando aqui, pessoal, agora entrando no merchanzinho aqui do canal, tá? E muita pessoa me perguntou sobre a Nomad. Eu vou mostrar aqui algumas funções bacanas que saiu, que vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, vou dar play, né? Que eu gravei aqui a tela do meu celular, entrando no aplicativo lá. Vamos ver. Aqui, pessoal, é a tela Home aqui do aplicativo, tá? Que eu vou mostrar o saldo que vocês têm, tá? Aqui, no caso, tinha 14 dólares só. Aí, beleza. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o alerta de dólar, pessoal. O alerta de dólar, vocês conseguem estar configurando ali. Quando diminuir, ele vai te alertar. Aí tem a conversão automática também, viu, pessoal? Conversão automática, como vocês viram ali, eu tenho uma criada para quando o dólar chegar a 4,84, ele vai comprar mil reais, no que vai me dar ali 201 com 15, tá vendo, pessoal? E é bem facinho. Agora também, pessoal, vou botar lá na tela de início e vou mostrar como vocês fazem para estar colocando o dinheiro lá na Nômede através do Pix, tá, pessoal? Vocês vão estar entrando ali em adicionar dinheiro e vai clicar aqui em cima em depositar. Tá vendo ali, pessoal? Depositar, né? E ali, pessoal, vai estar todos os dados de vocês que vocês vão ter que fazer aí no aplicativo. Faz o Pix sem chave, vai colocar a conta ali de vocês certinho e vai adicionar o dinheiro e já vai converter para vocês. Ele já vai cair lá em real e vocês já podem estar comprando o dólar, beleza, pessoal? Bem facinho estar usando esse aplicativo aqui para estar comprando o dólar, é excelente. Vocês compram o dólar ali pagando preço comercial, né? E, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostou das informações que eu trouxe hoje aí para vocês, ó, de novo, estava olhando para lá, tem que olhar aqui para a câmera, né? Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa seu like, se inscreve, curte, compartilhe, pessoal, muito. Porque isso aí vai ajudar demais o canal da gente aí, beleza? É isso que eu estava falando aí, pessoal. Estava meio que dor de dente aqui. Estou fazendo um vídeo para vocês depois que fiquei sabendo do mutirão que ia ter e falei que eu vou ter que trazer esse vídeo para os inscritos, beleza, pessoal? Valeu, fica com Deus e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri